Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias Trazer por Casa e a mais uma partilha das descobertas do mês. Neste caso, das descobertas do mês de junho. Vamos ver quais foram? Este mês as descobertas foram muito pouquinhas, porque eu andei muito de um lado para o outro, zunga-zunga, feito a abelhinha trabalhadora ou a formiguinha ou qualquer coisa do género. Então, eu só lhe trago três canais e um produto e vou começar por aí. No mês de junho, encomendei um cabo magnético ao AliExpress, numa loja de lá, e gostei imenso, adorei. Eu sabia que eles já existiam, já tinha estado para comprar através do site de quem os lançou originalmente. Se eu não me engano, foi um projeto Kickstarter, algo assim. Mas os portos eram... pronto. E acabei por procurar no AliExpress e encontrei... fantástico! Ele é muito, muito fixe! É assim uma malha metálica e depois nós... É fantástico! É só fazer isto! Fantástico! Dá para iPad, dá para o iPhone... Eu tenho sempre no iPad porque o iPhone que tenho precisa desta fichazinha livre para os auriculares. E como eu uso para as chamadas, quando vou no carro e assim meto os auriculares e fica ali, para cá seja necessário. Então, não poderia lá deixar... quer dizer, poder podia, mas depois, volta e meia, tinha que estar a tirar para pôr os auriculares esta pecinha, que encaixa aqui e poderia perdê-la porque é muito pequenina. Então, decidi deixá-la no meu iPad. Depois, é só fazer isto, quando é para pôr a carregar. Porque é o delírio total andar ali no escuro a tentar encontrar o buraquinho. Então, este produto é fantástico! Recomendo! Quanto aos canais do YouTube, neste mês, daqueles que eu me lembro, eu passei por mais. Há um ou outro que provavelmente trarei aqui num outro momento, mas agora assim, dos que me lembro, que subscrevi, foram três. Vou começar pelo canal do Eldnei Kalls. Eu fiz um workshop com o Eldnei Kalls e um colega dele há muitos, muitos anos, sobre técnicas de projeção astral. E tropecei, assim, sem querer, no canal dele. Então, subscrevi e tenho andado a ver os vídeos. Ele tem aqui... diz aqui o quê? Sou o Eldnei Kalls, das lendas esotéricas. Sou terapeuta holística e transpessoal, coach, dirigente espiritual, médium e demais qualquer coisa. Formador em várias técnicas de desenvolvimento espiritual, consciencial e humano, por aí adiante. E tem vídeos sobre coaching de único. Pelos vistos, é algo que ele facilita. E, basicamente, é isto, não é? Porque ainda não dei muitos vídeos. O canal é recente. Então, se gosta destas áreas, espere do canal do Eldnei, que é capaz de gostar das partilhas dele. Um outro canal foi do Peter Liu e mais um canal que eu adorei e passei a subscrever. A formação do Peter Liu é em medicina tradicional chinesa, não é? E ele faz muitas partilhas, são todos vídeos pequeninos, sobre as mais diversas técnicas para melhorar a saúde, melhorar algo. Às vezes, com algumas reflexões sobre a vida também, sobre a mente, sobre a felicidade por aí. Mas tem sobre energias também. Tem partilhas como, por exemplo, perder a barriga no banheiro, perder peso pela respiração, 10 anos mais jovem e exercícios para o rosto. Preserverança, como lidar com a morte de alguém querido, sobre o frango, sobre o café, sobre a idade, sobre a menopausa, sobre exercícios para a visão, doença renal crónica, sobre o fígado, sobre mil e uma coisas. Talvez não sejam mil e um vídeos, mas são muitos vídeos, porque ele partilha... Eu já não sei qual é a frequência, mas ele partilha muito frequentemente e os temas são todos muito interessantes e úteis para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, eu recomendo também uma saltada ao canal do Peter Liu. E o terceiro canal é o Verde por Ventura, que descobri assim também por acaso e que não tem assim muitos vídeos, não é um canal recente, mas de uma mocinha que também versa nestas áreas e partilha mais sobre a alimentação. É assim mais tipo fusão, digamos. Alimentação oriental, mas fusão também, não é? Ela tem isso a alguras, deve ser no vídeo da apresentação do canal. Mas tem aqui sumo, sopa fria da abóbora, cenoura e abacaxi, leite caju, trufas de abóbora e alfarroba, puré de abóbora e gengibre, o bom do leite, sopa feijão mungo, bolachas trigo sarraceno, tangyuan, de casca de banana, algo assim do género. Ser vegetariano na China, o que anda a tramar, ativismo, receitas, ideias, enfim. São interessantes, ela já não publica há seis meses, o que é uma pena. Eu subscrevi na mesma para ser notificada caso ela faça uma publicação, para não me passar ao lado. Então vou acompanhar pelo menos durante uns meses também, porque de tempos a tempos pode dar muito jeito fazer assim uma limpa nas nossas subscrições. É algo que eu não faço há muito tempo, mas os canais vão-se acumulando, acumulando, e eu não consigo acompanhá-los todos de maneira nenhuma. Neste momento tenho conseguido acompanhar muito poucos. Então, pelo menos durante uns meses eu vou com certeza esperar por novas publicações aqui no canal, Verde por Ventura. Mas se quer espreitar alguma destas publicações, alguma destas partilhas de alimentação, espreita o canal e pode ser que lhe interesse e queira fazer o mesmo. E pronto, estas foram todas as descobertas que trago aqui para partilhar consigo no mês de junho. Em julho há mais, já vamos a dia 15, ou ainda apenas vamos a dia 15, mas já tenho mais partilhas para fazer do que tive no mês de junho. Então, em breve, aqui estarei de novo, vou deixar-lhe novas dicas, assim, à leia de descobertas do meu mês. Qual foi a sua descoberta preferida do mês de junho? Deixe abaixo nos comentários. Vamos continuar a conversa? E se gostou, olha, deixe um gosto. Por hoje é só. Um bom domingo. Terça-feira cá estaremos para mais uma partilha de destralhe, ou se por minimalismo, de alguma forma. Eu estou a pensar trazer mais um bocadinho de destralhe, mas vamos ver se consigo ainda destralhar mais alguma coisa. Por hoje é só. Até breve. Tenha um dia feliz.